Eu prometo ser breve a minha fala porque é muito importante nós ouvirmos a todos que aqui estamos. Mas não poderia deixar de agradecer nosso amigo André Pioli, que já precisou sair, né? Mas quero agradecer a ele por ser um anfitrião e nos ajudar sempre com esse evento. Quero agradecer também ao prefeito Marcelo Rocha, parceiro nosso nesses eventos e também dos trabalhadores. Quando mais preciso, sempre estar ao nosso lado para juntos buscarmos soluções para todos os problemas enfrentados. Quero cumprimentar o professor Walter César. Cumprimentando ele, eu cumprimento a toda mesa. Eu não vou citar o nome, senão eu perco muito tempo aqui, mas todas as pessoas maravilhosas e muito importantes para a nossa cidade. Desde as autoridades, quanto àqueles dos núcleos, dos colégios, das entidades educacionais. E você, trabalhador, também que aqui está participando. E a vocês, presidentes de sindicatos, de associações e também de bairros que aqui estão. Que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês. Falar um pouquinho e rápido sobre o nosso trabalho. Aqui, ano passado, surgiu a ideia do nosso amigo Marcos Ventura de estarmos reunidos todo ano. Para debatermos e juntos buscarmos ideias e soluções. Tanto para o mundo do trabalho, empresarial, emprego, renda, educação, saúde e tudo que envolve o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. Para isso, hoje vocês estão aqui. Estão aqui quem deveria estar, quem pensa no futuro, quem almeja uma cidade melhor. Nós, professor Walter, temos uma cidade maravilhosa. Não há sempre quem fale mal da nossa cidade. Uma cidade acolhedora. Muitos vêm aqui criticar o cheiro da nossa cidade. É esse cheiro que traz a riqueza, traz o emprego e traz a renda e o desenvolvimento para a nossa cidade. Com uma diferença. Anos atrás, como foi falado aqui, tínhamos um porto virado de costas para a cidade. Hoje temos um porto, se não é o ideal, é aquilo que nós estamos buscando com que o porto seja. Seja parceiro para o desenvolvimento da nossa cidade. E para isso, estamos na Câmara Municipal, representando os trabalhadores, mas principalmente a população de Paranaguá. E quero deixar claro, não somos inimigos dos empresários, não somos inimigos do governo, e sim, juntos, podemos divergir, mas buscar soluções para que nós desenvolva cada vez mais emprego e renda para a nossa cidade. O empresário, bem, significa que o trabalhador vai estar bem. Então, somos parceiros e trabalhamos juntos para solucionar os problemas. E para isso, temos um governo, um governo municipal, estadual, e também na Câmara Municipal, buscando cada vez mais soluções. Vejo aqui o secretário do trabalho, o João Lozano, nosso amigo parceiro. Somos o primeiro vereador a lançar uma emenda compensatória para a formação de um centro de treinamento, que hoje já está em projeto, já está em andamento. Fico muito feliz por ouvir do secretário que o projeto já está sendo feito para colocar em atividade. Sabemos que temos órgãos aqui, como Senac, Senai, todos esses órgãos formando trabalhadores, muitas vezes gratuitos, como eu vi hoje aqui, meu doutor. Muito importante. Conte conosco sempre. E nós, como vereadores, através dessas emendas possíveis, estaremos buscando solucionar e ajudar para formar nossos jovens e adolescentes. Então, juntamente com a Secretaria e o Governo Municipal, estamos buscando cada vez mais a formação dos nossos trabalhadores para que nossa cidade possa ofertar a mão de obra com qualidade e também que nós não possamos estar importando nada a conta, mas nós precisamos formar nossos trabalhadores para não sofrer a concorrência deseal de outras cidades que investem nos seus alunos, nos seus cidadãos, desde as suas crianças. Então, essas medidas ambientais também estamos trabalhando para que as medidas ambientais, as multas ambientais que o Porto de Paranaguá recebe, seja investido nas nossas ilhas, nas nossas colônias, como a Alexandra, como outras que sofrem muito as nossas colônias, para que seja revertido em ações sociais que venham trazer qualidade de vida àqueles que menos têm. Então, fica aqui nosso abraço aos presidentes do Ziel, Nando, temos mais presidentes aí de sindicatos, né? A todos vocês, um abraço ao Marcos, um abraço ao professor, um abraço a todas as mulheres presentes, vocês engrandecem e muito este evento. Somos o propositor dessa ideia, mas juntamente com o Marcos, com o professor Walter César, com o sindicalista, com os empresários que aqui estavam. E vamos fortalecer, para que juntos busquemos soluções para termos uma cidade cada vez melhor. Meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês, para que o próximo ano estejamos todos aqui, em maior número de pessoas, interessada. Porque eu digo a vocês, só está aqui quem ama a nossa cidade e quem é interessado por ela. Alguns não o sabiam, mas aqueles críticos que destroem a nossa cidade, vocês podem ver. que aqui eles não estão, mas estão pessoas que amam ou que nem estão da nossa cidade, mas que vivem aqui e aprenderam a respeitar o cidadão, a nossa cidade, e aqui traz o sustento e o crescimento, tanto da nossa cidade, quanto da sua família. Então, bem-vindos, que Deus abençoe e declaro aberto aqui, professor, a todos. Obrigado. 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 Obrigado.